Como sintonizar os canais digitais na TV Samsung? E depois de sintonizar, como que faz para aparecer todos os canais que essa TV Samsung aqui? Depois da sintonia, ela não mostra todos os canais, só mostra um canal em cada número. Eu vou te ensinar aqui como que pesquisar, como aparecer todos os canais para adicionar mais canal nessa TV. Então se quiser aprender mais sobre TV digital, se inscreve aí, que agora com a chegada do 5G no Brasil e a parabólica vai ser desligada, então você vai precisar de um sinal digital na sua TV. Então aqui no menu da TV, botão menu, botãozinho menu, é só ir lá em canal, embaixo de som. Escolher ali opção antena, programação automática, embaixo de antena. Deixa em ar na antena e agora programação automática. É só mandar buscar, iniciar. Aqui você vai marcar a R, que a TV digital é a R, é avançar. É só aguardar sintonizar todos os canais, aqui a TV está fazendo a sintonia. Vou deixar um outro vídeo aqui, te ensinando a fazer uma antena com pedaço de fio mesmo. Você não vai precisar comprar antena digital não. Vou te ensinar a fazer uma antena muito fácil aí, para sintonizar todos os canais aí. O meu aqui é 36 canais. A televisão já conseguiu encontrar os 36. E agora eu vou te ensinar como fazer para aparecer todos os canais na lista. Esse botão mídia P aqui, ó. Mídia P embaixo do volume. Você tem que apertar ele para carregar o menu aqui. Você vai clicar nesse menu, lista de canais. Tem esse desenho da antena. Clicando aqui no lista de canais, ó. Aí tem um desenho aqui no controle, ó. Esse Tools aqui, ó. Você aperta esse Tools que vai abrir um menu secreto aqui, ó. Vai te dar a opção de editar favorito, bloquear canal. Se quiser bloquear algum, é aqui. Se quiser excluir. A gente vai procurar aqui, modo editar. Só dá OK. Apareceu a lista aqui dos canais. Aí só aparece um canal em cada número. No 9 só aparece um. No 14 só aparece um. Mas tem mais canal aqui nessa faixa. Então aqui para aparecer todos os canais. Você joga certinho para o lado, lá em cima. Tem a opção canal adicionado e todos os canais. Você joga ali em todos os canais. Aí já apareceu lá. Agora 8.3, o 9 apareceu mais. Apareceu o canal 9.3, 9.4, 9.5. Eram esses aí que estavam lá, que não estavam aparecendo. Ele está até mais apagado aí, ó. Pode reparar que ele vai estar mais apagado. O que estava branquinho ali já estava aparecendo. Que estava apagado. Você marca um Vzinho nele, ó. Depois de marcar todos aí que não estavam aparecendo antes. Você vai clicar de novo nesse botão aqui. Media Tools. Botão Tools aqui. Que aí vai aparecer aquele menu secreto de novo. Deixa eu focar mais aqui a câmera. Esse botão que você vai apertar de novo aqui, ó. Tools. Apertou o Tools, ó. Lá na tela já apareceu. Adicionar. Aí você dá o OK no Adicionar. E os canais vão estar todos lá na lista. Canal Lista. Pra baixo e pra cima lá. Beleza? Era só isso mesmo. E aí E aí